Bom, moçada, seu tio Ibra aqui do Antifrágil vai explicar pra vocês de uma vez por todas, de uma forma bem simples, como que funciona essa previdência e por que que isso é tão complexo que fica nessa punheta eterna aí de um governo político ou outro, faz, não faz, aprova ou não aprova, faz uma proposta ou outra, enfim. E nunca aprova-se, tá? Fica comigo aí que essa porra é importante e não é tão difícil de entender quanto parece, tá? O problema é que a discussão é carregada aí de fatores técnicos e também ideológicos que fazem com que fique meio confuso, mas não é tão difícil de entender, tá? E você precisa entender isso, porque hoje a previdência é a nossa questão de vida ou morte no país, tá? Não é uma questãozinha, ah, se tiver previdência vamos ter uma recuperação econômica melhor ou se tiver ou não tiver, vamos ter uma recuperação econômica pior, não existe isso. É questão de vida ou morte, não tem essa, é quebrar ou recuperar. É uma questão que hoje não tem dúvida nenhuma mais, tá? Alguns anos atrás até podia se questionar se precisava de reforma da previdência ou não, existia alguma discussão. Hoje não existe mais, tá? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento aí de política e de economia sabe, independente de lado político, de partido, etc., que ela é uma questão urgente de vida ou morte que precisa ser feita agora, certo? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre o motivo da necessidade da reforma, tá? Se isso aí existem números, você pode entrar no Google, não precisa da gente pra isso aqui, tá? Se você for no Google, em qualquer lugar você vai ver lá que existem inúmeros motivos como o rombo que já existe, esse rombo tá cada vez maior, a população tá envelhecendo porque a expectativa de vida tá aumentando e a taxa de natalidade, o número de nascimento tá diminuindo. A gente gasta proporcionalmente em relação ao PIB em porcentagem muito mais do que os países envolvidos, a gente gasta muito em relação a outras coisas como saúde e educação, a gente gasta muito mais com previdência, sendo que a gente é um país que ainda tem muito mais jovens do que idosos, isso não faz sentido nenhum, enfim, várias distorções que existem aí, não precisa da gente, você vai lá e olha, olha os números, não vou ficar dando um numerozinho aqui pra você não, quero que você entenda o básico de uma forma simples, eu até vou fazer uma analogia com uma empresa de formatura pra facilitar a sua vida aqui, tá? Vai no Google, vai no Terraço Econômico, que é um canal, um blog que tem bastante conteúdo bacana sobre previdência, que você vai entender melhor essa parte técnica aí de número se você quiser. O ponto é que é obrigatório fazer isso, a gente sabe, é obrigatório e urgente, não tem conversa mais, a grande questão é como fazer da forma mais saudável, mais sustentável e que agrida menos as pessoas e que resolva o problema. A gente não vai abordar aqui duas coisas, questões ideológicas e políticas, vamos dizer assim, tá? Questões, ah, qual que é a idade mínima específica por questão de justiça com os idosos, ou questão de se militar deve entrar ou não deve entrar, né? Porque tem apoio político aí do Bolsonaro, alguns acreditam que o militar realmente tem algumas diferenças em relação aos outros, eu particularmente acho que não, mas me interessa que é coisa ideológica. O Dória até citou recentemente aí falando sobre os PMs, também deveria ser diferente, enfim. Não vamos ficar entrando em detalhes aqui de ideologia ou de política, tá? Até porque isso faz ficar mais complicada ainda a discussão, eu vou entrar aqui em vocês, abordar com vocês só questões técnicas para você entender como que funciona e por que é tão complicada essa parte técnica, mas de uma forma simples. E também não vamos abordar aqui qual que é a melhor proposta do momento, tá? Porque são propostas enormes, são centenas e centenas de páginas desse tamanho que as propostas, os estudos, tá? Tem a do governo anterior do Temer, que foi feita pelo, entregue pelo ministro Eduardo Guardia, que é um cara fantástico, depois se puderem escutar, inclusive a entrevista dele no Roda Viva, é um cara extremamente ponderado, um cara inteligente, que ele substituiu o Meirelles com o ministro da Fazenda para o Meirelles candidato à presidência, se vai ser a proposta do Arminio Fraga, que é outro cara fantástico também, enfim, qual que vai ser a proposta, a gente não vai entrar em detalhes porque isso é muito técnico, mais do que deveria e extenso demais, certo? Bom, entrando agora de fato na parte prática, nós temos dois problemas aqui na Previdência, um problema de curto prazo e um problema de longo prazo. Eles têm conexão entre si também, já explico porquê. Primeiro, o problema de curto prazo, eu vou fazer analogia com a empresa de formatura no problema de longo prazo, tá? Fica aí comigo, é importante isso aqui. O problema de curto prazo é o rombo que já existe hoje de vários bilhões de reais e que ele aumenta muito todo ano, não é que ele simplesmente aumenta, ele aumenta absurdamente todo ano, vai ficar um negócio insustentável, ele já é gigantesco o gasto com Previdência, igual eu falei, muito maior do que com saúde, educação e outras coisas, ele vai ficar cada vez maior, né? Então a gente paga todo mundo, o orçamento inteiro do governo é pra pagar a aposentadoria, isso não é saudável. Então qual que é a primeira coisa e o mínimo que deve ser feito de urgência? É parar de aumentar o rombo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, estabilizar, tá? Depois que estabilizar esse rombo, parar de crescer, a gente pensa em como cobrir o rombo que já tá feito, tá? São coisas diferentes. É o que a gente pode fazer pensar em como cobrir num segundo momento, tá? É como se fosse um cirurgião, numa cirurgia de trauma, de urgência, tá? A primeira coisa que a gente faz como cirurgião é parar o sangramento, tá? Como que eu vou parar esse sangramento, como que eu vou fazer essa cirurgia, o que eu vou resolver depois? É o segundo momento, para todos os sangramentos primeiro, pro cara não morrer e depois se resolve. Ou então, parafaseando o próprio Warren Buffett, né? Nos investimentos, ele tem uma frasezinha clássica dele que ele fala que o primeiro passo pra sair de um buraco é parar de cavar, né? O que a gente precisa fazer com a previdência, né? A gente não pode ter um comportamento tipo de um, com certos aí pessoas físicas que endividadas, que eles cobrem seu endividamento com novas dívidas, né? E isso tudo mantendo o seu mesmo estilo de vida padrão, com o mesmo gasto que ele tinha e com a mesma renda, né? Sendo que não, você não pode ficar fazendo novas dívidas, você tem que diminuir seu gasto e aumentar sua renda, tá? E parar de fazer dívida, novas dívidas. Então, é o que a gente precisa resolver primeiro, no curto prazo, essa questão. Então, agora, no longo prazo é onde vai ficar mais interessante. No longo prazo, o grande problema é o nosso modelo de arrecadação. Como que é que a gente, trabalhador, paga para que a gente tenha a nossa aposentadoria, a nossa previdência lá na frente, tá? Esse é o grande cerne da questão, isso é o que deixa todo mundo mais confuso, tá? Inclusive políticos e economistas, muitos não entendem isso aqui direito, fingem que entendem, entendem a parte mais técnica, mas não entendem a essência da coisa e é por isso que a gente vai destrinchar isso aqui para você de uma forma bem simples, fazendo analogia com empresa de formatura para que você entenda isso daí que é o coração da questão de longo prazo. Bom, na parte de arrecadação existem dois modelos que são usados no mundo todo, principalmente, que é o modelo de repartição e o modelo de capitalização. Vou explicar de forma simples os dois para vocês aqui agora. Hoje a gente aqui no Brasil usa o modelo de repartição, que não é um modelo saudável. Estão querendo fazer a transição para o modelo de capitalização, vou explicar os dois. Aqui é o modelo mais saudável, mas existe um problema nessa transição. Bom, primeiro sobre o modelo de repartição, que é o que a gente usa aqui no Brasil hoje. Nesse modelo, todo mundo vai contribuindo e colocando dentro de uma conta única, um bolo só, tá? E todo mundo vai contribuindo ali, colocando dentro dali, seja jovem, seja idoso, seja meia-idade, seja lá quem for, todo mundo dentro de uma conta só, dentro de um bolo só. E quem está aposentando, quem está saindo, que é o idoso inativo, ele depende da contribuição do cara que está entrando ou do jovem ativo que está trabalhando e fazendo essa contribuição. Dessa forma, o cara que está saindo tira, o cara que está trabalhando agora vai colocando e ele vai lá na frente, ele vai depender de outro cara que vai estar trabalhando para contribuir para a saída dele e assim vai virando esse ciclo. E eu não sei se perceberam, por si só, isso daí já parece muito uma pirâmide financeira, aqueles negócios que a gente já conhece bastante com vários casos que existem por aí. Porque a saída de dinheiro, no caso o cara que investiu e quer tirar, no caso aqui o aposentado inativo quer a saída de dinheiro, ela depende obrigatoriamente da entrada de novos entrantes, novas pessoas investindo na pirâmide ou novos contribuintes aqui no caso dos jovens trabalhadores, não é uma pirâmide, mas lembra muito. E qual que é o problema disso? Se o número de entrantes, a quantidade de dinheiro entrando dentro desse modelo diminuir ou a quantidade de saída de gente querendo tirar o dinheiro aumentar por qualquer motivo, essa pirâmide desmorona, que é o que está acontecendo com o Brasil agora. Por que diferente de uma pirâmide financeira não desmoronou até agora? Porque existe o tiro do tesouro, que é o imposto de nós, meus, seus, trouxas aqui, que cobra esse rombo e vai fazendo dívida para o país e a gente vai se fudendo. Mas está cobrindo o rombo dessa pirâmide aí, por isso que não desmoronou, senão já tinha desmoronado. Já no modelo de capitalização, que é o que se quer adotar, que é o mais interessante, cada pessoa contribui para a sua própria aposentadoria, são contas separadas. Então, o Ibrahim vai contribuir para a aposentadoria dele, ninguém mexe no meu dinheiro, ninguém mexe na minha conta. Então, o Ibrahim não é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. O fulano, o idoso que está tirando o dinheiro dele agora, ele está tirando o dinheiro da conta dele que ele contribuiu lá atrás. O cara que está começando agora, ele vai ter a continha dele separada. Nesse modelo, não interessa se vai ter mais jovem, menos jovem, mais dinheiro entrando, mais dinheiro saindo, tanto faz, cada um tem sua conta separada, não vai dar problema. E é por isso que eu queria fazer essa comparação para vocês com empresas de formaturas. Por que empresas de formatura? porque é um negócio que eu entendo um pouco. Um pouco assim, já fui sócio de empresa de formatura há muitos anos, então sei como que é o mercado. A gente foi sócio da B2, inclusive mandando um abraço aí para o pessoal, foi um dos locais que eu mais aprendi sobre empreendedorismo e gestão nesse tempo que eu fui sócio deles. Um abraço aí para o Felipe Ribeiro, para o Ricardo Bucup, para o Balma, para o Thiaguinho, Felipe Mendes, Ludo Mendes e toda a equipe aí também. E a B2 é uma empresa de forma extremamente séria, com a gestão muito redondinha, foi muito legal fazer parte dessa experiência aí. E é uma empresa Endeavor, inclusive, não sei se vocês sabem, mas é muito difícil ser uma empresa Endeavor, são critérios de avaliação extremamente criteriosos. Então sim, a B2 sabia fazer as coisas direitinho, ao contrário de muitas empresas de formatura no Brasil. Então o que aconteceu? Quando a B2 em São Paulo chegou no mercado, muitas empresas lá, quer dizer, todas adotavam um modelo muito parecido com o nosso de repartição, com o nosso modelo de previdência. Como é que é isso? E também aconteceu a mesma coisa quando a B2 foi para o Centro-Oeste, Goiás, Brasília, Distrito Federal e algumas cidades mineiras, que hoje também é maior do Centro-Oeste. Como funciona isso? Os formandos e as comissões de formatura no modelo tradicional, que seria o nosso modelo atual de repartição, vão pagando, depois que fecha o contrato com uma empresa, vão pagando nas suas mensalidades para essa empresa e essa empresa administra esse dinheiro para realizar essa formatura daqui a um tempo. Qual que é o problema? Normalmente essas comissões de formatura fecham o contrato com uma empresa um ano, três anos, dois anos, quatro anos antes da sua formatura. E dentro do mesmo bolo vai ficando dinheiro de várias comissões de formatura e vários formandos dentro do mesmo bolo. E qual que é o problema? Uma empresa de formatura administrando esse dinheiro todo de várias comissões diferentes, com orçamentos diferentes, com tamanhos diferentes, com mensalidades diferentes, dentro do mesmo bolo, acaba gerando algumas distorções, alguns problemas. Por exemplo, a empresa pode, lógico que isso é totalmente errado, mas muitas faziam isso, usar para fins pessoais, reformar seu escritório, comprar coisa, etc. A empresa pode usar para uma outra comissão de formatura, por exemplo, eu fechei contrato agora e só vou formar daqui quatro anos, só que essa empresa está precisando mostrar serviço esse ano para fechar contratos aí, uma ação comercial e uma empresa, alguma turma importante, ela quer usar o dinheiro que a gente está pagando agora para investir um pouco mais nessa turma e lá na frente ela conta em repor esse dinheiro. Ou então por descontrole mesmo. Realmente ela perdeu um pouco o controle de qual dinheiro que é de qual turma, o que é de quem e vai usando de forma errada. E como que acontece isso nesse modelo? A empresa quando ela faz isso, ela está nesse modelo, ela conta que na próxima temporada, nas outras sequentes, ela vai fechar no mínimo o mesmo tanto de contratos que ela fechou esse ano. Só que nem sempre isso acontece, isso é área comercial de empresa, não dá para saber. Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior, pode ser que seja um ano que seja péssimo, seja uma bosta, você não fechou contrato nenhum, chegou um concorrente aí e demoliu todo mundo. Ou então pelo menos você não foi bem, os outros concorrentes foram melhor, é normal, esse é ciclo de mercado. E aí quando acontece isso, as empresas ou entregavam festas péssimas de formatura naquela temporada, porque ela não tinha dinheiro para entregar, a comissão de formatura teoricamente pagou um bilhão de reais e a empresa só está com 500 mil no caixa, por exemplo. Isso acontecia, não era com pouco dinheiro, eram várias comissões de formatura pagando 500 mil, um milhão de reais, caixas de 30 milhões de reais até mais. Então virava esse problema, ou então a empresa ia falência mesmo, ela não tinha dinheiro nem para realizar a festa. Isso já deve ter visto no jornal, tem vários casos de empresas e de turmas que ficaram sem formatura. E a mesma coisa que acontece aqui no nosso modelo de repartição, simplesmente lá eles acabam fechando menos contrato e não conseguem suprir a demanda de gente que está precisando do dinheiro agora. No nosso caso aqui não é porque fechou menos contrato, é simplesmente porque tem mais gente aposentando, mais idoso, do que a gente ativa trabalhando, do que jovem. Então acaba tendo essa distorção e a conta não fecha. Então o que a B2 fez? Ela veio com uma proposta totalmente diferente, que é de cada turma, cada comissão de formatura ter a sua conta separada e a empresa não mexe nisso, a não ser com total autorização da comissão de formatura. Então a mesma coisa do regime de capitalização, só que ao invés de você ter a sua conta separada para a sua festa de formatura por comissão de formatura certinho, no regime de capitalização cada pessoa tem a sua conta separada para a sua aposentadoria lá na frente. E aqui a comissão de formatura tem a sua conta separada para a sua formatura lá na frente. São coisas bem parecidas. Então por que que não simplesmente muda? Então vamos fazer capitalização e não vamos fazer mais repartição. Já viu que é muito melhor? Porque a transição é complicada. Por quê? Quando você muda de repartição para capitalização, para o cara que está entrando agora na capitalização, ele vai contribuir só para ele. Mas os caras que estão aposentando agora ou que vão aposentar em breve? Ele está contando com aquele dinheiro da repartição que era o modelo antigo. Vai ficar um rombo, vai ficar um gap de gente que vai precisar ter alguma forma. Não dá para simplesmente mudar o modelo e deixar quem está se aposentando agora ou quem vai se aposentar em breve sem aposentadoria nenhuma ou com aposentadoria é bem problemática. Não dá para simplesmente deixar os caras sem dinheiro e também não dá para o governo vir simplesmente cobrir esse rombo e pagar esse rombo. Governo entre aspas, porque é o tesouro, é o nosso dinheiro. Até porque o governo está quebrado, ele está com dívida, ele está deficitário. Se fosse um governo superavitário, cheio de dinheiro sobrando, poderia até pensar nessa estratégia de uma vez, faz isso logo, cobre esse rombo aí e próxima página. Mas no nosso caso não tem jeito, a gente está sem dinheiro. Não tem como cobrir esse rombo no curto prazo. E também não dá para deixar os caras sem aposentadoria. Então o grande lance é, já viu que a capitalização é o melhor a longo prazo. O problema é como fazer essa transição. Qual que é a melhor forma de fazer isso de uma forma que seja saudável, que não prejudique ninguém e também não quebre o governo mais ainda no curto prazo. E é essa que é a discussão toda e por isso que fica nessa punheta, desculpa a palavra, e nunca decide nada, além dos fatores políticos e ideológicos que atrapalham bastante.